A Divisão Estadual de Narcóticos, DENARC, apreendeu na noite de terça-feira cerca de 140 kg de maconha. A droga estava no interior deste caminhão frigorífico da cidade de Cruzeiro do Oeste. Seu condutor, Donizete Aparecido Venâncio, de 41 anos, foi detido. Segundo o delegado da DENARC, Dr. Gustavo de Pinho Alves, tal apreensão só foi possível após um longo período de investigação. Isso, aproximadamente 60 dias nós estamos investigando os caminhoneiros dessa empresa, devido ao fato de haver denúncias de que eles estavam transportando drogas no interior dos baús frigoríficos. Nesse período nós constatamos, suspeitamos na verdade, de que o Donizete estaria realmente fazendo esse transporte, muito pelo qual na data de ontem, após o mesmo carregar com carnes no frigorífico, ele deslocou-se em sentido a São Paulo e nós logramos isso em localizá-lo aqui em Maringá, no tipo do qual ele foi abordado. E ao ser verificado o conteúdo que estava no baú frigorífico, nós constatamos que havia 140 kg de maconha. Ele informou quanto iria receber para fazer esse translado? De acordo com o mesmo, ele pegou essa droga na cidade de Cruzeiro do Oeste e receberia 10 mil reais para deixá-la na cidade de Londrina. Todavia, há fortes indícios de que essa droga iria realmente para o estado de São Paulo. Há informação de mais algum motorista desta empresa que estaria envolvido neste esquema? Não, a princípio não. A princípio, pelas informações levantadas durante esse período de investigação, apenas o Donizete que estava fazendo esse tipo de transporte, o tipo pelo qual, a princípio, as investigações não vão continuar para identificar outros motoristas.